Vocês pediram lá no Instagram, no arroba Mirela2LsMMarx e aqui também nos comentários do YouTube Mi, quais as técnicas mais poderosas para cocriar aí aquele relacionamento, aquele amor que a gente tanto quer E hoje então vou contar tudo pra vocês como que eu faço o meu combo do amor, vem comigo Então gente, deixa eu contar pra vocês, contextualizar a situação Há alguns meses eu decidi que quero cocriar sim um amor bem legal aí pra mim Pra me tirar aí dessa solidão, desse tempo que eu tô sem relacionamento Mas não é qualquer coisa não, como agora, depois de estudar bastante, eu sei que eu sou uma cocriadora consciente Então decidi escolher tipo físico, tudo, tudo, o jeito do cara, tudo de bom pra mim, né? Porque eu tenho a minha lista, vocês aí que estão me assistindo também tem a de vocês Do cara, da menina, enfim, não importa Mas eu tive essa decisão e isso é o mais importante pra você começar a cocriar Anota aí, a primeira dica é decida quem você quer Tipo, quanto mais específico melhor Tem gente que tem um caderno e anota essas características E é uma boa também, porque quando a gente tá escrevendo A gente coloca mais energia do que só pensando, né? O pensamento pode passar, você pode esquecer Mas escrito, não Você tá utilizando aí a visão, você tá utilizando seu pensamento Então é uma boa, escreve aí a pessoa que você quer O desejo Se você tem alguma pessoa específica, tá? Nada contra, tem gente aí que ensina que não pode ter pessoa específica Mas isso é balela Inclusive eu tenho um vídeo, eu casei com pessoa específica Vou deixar o link aqui desse vídeo na descrição pra vocês verem Como que eu fiz isso Mas o ideal é que você busque características da pessoa que você quer Para cocriar realmente tudo novo, né? Vamos começar tudo zerado Agora que você também tem esse conhecimento de ser um cocriador consciente Então a partir daí comecei a traçar minhas metas De acordo com o meu conhecimento E a primeira dica é Comece a visualizar Se visualizar com essa pessoa Que é o seguinte É você pensar em momentos bons Você visualizar aquilo que você quer fazer Passear num shopping Um almoço, jantar com essa pessoa num restaurante aí bem legal Um passeio no shopping, um passeio no cinema Você vai escolher E ir à praia, pra quem gosta Sei pela minha cor, vocês veem que eu não sou muito de praia Mas enfim Comece a imaginar Para onde você vai levar teu grande amor E vivenciar isso com você, tá? Então primeiro é visualizar Tenta trazer o máximo de sentimento e emoção possível Tem gente que quando tá cocriando Vai até as lágrimas e tal Se emociona de verdade Tenta buscar isso Através de alguma música Cuidado com a letra da música, tá? Não é qualquer... Não pega uma sofrência Pensa uma letra que vai te trazer sentimentos bons Tudo... Tem até cheiro Tem gente que pega um perfume de uma pessoa Que seria o perfume ideal da pessoa Enfim Se pega tudo Se monicia de tudo Que vai te trazer sensações Que isso é potente É batata Pra cocriação E os melhores momentos Pra você fazer essa visualização Antes de dormir Quando teu subconsciente tá Meio que... Aliás, teu consciente tá Meio que desligando Pra você dormir E o subconsciente Vai tomar o comando Ele que nunca para Então o que você vai pensar Nesse momento Vai ter muito mais ação Porque o subconsciente Ele não julga Ele vai receber aquela informação E tomar como verdade Mesmo que você esteja criando Cocriando, no caso Então esse momento é bom E também assim que você acorda Sabe aquele minutinho Que você tá meio que acordado Escuta o despertador Desliga Você tá sonolento São dois ótimos momentos Então Visualiza duas vezes Essa é a minha dica Depois da visualização Outra coisa que eu utilizo muito No meu dia a dia Seja para o amor Seja também pra vida financeira Pra harmonia no lar Que é o uso dos arquétipos Tem muitos vídeos aqui Que eu já tô falando sobre isso Vou fazer cada vez mais Porque vocês vêm pedindo Mas um arquétipo Que é excelente Pra cocriação do amor São as rosas vermelhas Por exemplo Um, dois Eu vou dizer outros também pra vocês Então esse das rosas vermelhas O que é que eu faço? Eu coloco Peguei uma foto Que são rosas vermelhas Mais de uma Inclusive no meu Vou contar pra vocês um segredinho No meu tem as rosas E um par de alianças Porque sim Quero cocriar Um relacionamento Um casamento Um relacionamento sério Então eu coloco como A foto principal Da minha tela de celular Toda vez que eu abro Eu tô vendo E qual que é a força do arquétipo? Antes de você pensar De forma consciente Que aquele arquétipo Vai te ajudar no amor Ele já tá agindo Já foi fração de segundos Pra o teu subconsciente Então já vai o que? Estimular todos aqueles hormônios Já vai fazer com que Eu acredite que aquilo é real O arquétipo tem uma força poderosa Depois inclusive Eu vou até Falar mais a respeito disso Como o arquétipo Atua no subconsciente Então Rosas vermelhas Uma boa Casal de flamingo Que são Feito umas garças O flamingozinho aqui Vou deixar até a foto Pra vocês verem Porque eles estão sempre reunidos É um símbolo do amor Eu pra potencializar Que não sou besta Nem nada Peguei essa foto Do casal de flamingos E a foto do meu whatsapp Então Pega essa dica Quando você vai estar Conversando com algum crush Alguma menina Que você tá interessado Na conversa Ao invés de olhar Só pra sua foto Ele vai ver o arquétipo Que vai falar mais alto Do que a sua foto Vai direto pro subconsciente dele Ele vai associar você Ao casal de flamingo Pega essa dica Ou nas tuas redes sociais Eu não coloco na minha Porque trabalho como digital Influência As pessoas precisam me ver Mas no whatsapp É uma coisa mais íntima Você só dá um número aí Pra quem você quiser Então ele sempre vai estar Ou ela Vai estar sempre Visualizando Esse casal de flamingo Deixa eu ver pra vocês Também um outro arquétipo Poderosíssimo Para o amor Beija-flor Descobri essa informação Há pouco tempo Mas também O casal do beija-flor É o símbolo de amor Então coloca de repente Se você puder No quadro No teu quarto Em algum local Que fique sempre visível Pra mim É batata A da foto Da tela principal Do celular Mas você Utiliza aí Da forma que você quiser Então gente A terceira técnica Agora vamos para A terceira técnica Do combo do amor Que são As afirmações Você pensa Você visualiza Você utiliza o arquétipo E aí você também Vai utilizar A tua declaração Que é poderosíssima Tanto para o bem Como para o mal Então evita Estar declarando Você que quer criar Um amor Assim como eu Evita de estar falando Homem não presta Não existe Casamento perfeito Essas coisas Que vão te auto-sabotar Que vão ser contrários Ao teu desejo Não fala isso Pelo amor de Deus Não declara isso Nem mesmo pra você Tá Nem imagina Que isso Essa tua conversa interna Que você vai ter isso Por favor Apaga Deleta Passa a borracha Então Comece A fazer afirmações Uma dica Que eu faço Que eu gosto Bastante Ficar na posição Mulher maravilha Peito aberto Mão na cintura Olhando bem Nos meus olhos No espelho Falando Eu tenho Relacionamento Bem sucedido Pode ser Uma técnica Ou qualquer outra frase Mas assim Só toma cuidado Para não te auto-sabotar Eu sou feliz No amor É ótimo O eu sou E o eu tenho São as frases Que mais criam Para o bem E para o mal Então Por favor Muito cuidado Com isso E aí você está me perguntando E aí Mi Mas você Continua solteira E está utilizando Esse combo Gente Esse combo eu estou usando A menos Vai fazer ainda um mês Que eu estou fazendo Todas essas técnicas E vou falar Para vocês Realmente Eu não estou Ainda Com esse relacionamento Sério Até porque Não é de uma hora Para outra Que você vai Criar um casamento Não é bem assim Você precisa também Conhecer a pessoa Mas eu posso dizer A vocês Que está chovendo Na minha horta O tipo Que eu visualizei Que eu imaginei Tudo Vários detalhes Está chegando Muita gente Entrando em contato Comigo Desse tipo E aí eu estou Conhecendo Para saber Quem é quem E descobrir Qual que é Esse presente Do universo Que está vindo Para mim Que eu mesma Cocriei Se ligarem Isso vai acontecer Com vocês também Se vocês fizerem As técnicas E começar a aparecer Gente Parecido com o perfil Que vocês querem Então é o sinal De que está vindo Persiste Que o negócio Vai dar bom Confia em mim Se você gostou Desse vídeo Aproveita Deixa o seu like Não esquece Se você gosta Desse tema Quer que eu escreva Quer que eu fale Mais sobre isso Ou mesmo escreva Lá no Instagram Vamos ficar sempre Em contato Escreve nos comentários E não deixa Também De apertar o sininho Das notificações Para você ficar sabendo De todas as novidades Sempre em primeira mão Beleza? Um beijo Tamo junto E até a próxima E até a próxima E até a próxima E até a próxima E até a próxima